Seis problemas bucais que indicam a presença de doenças A boca é uma das regiões mais sensíveis e importantes corpo. Como o organismo é interconectado, um problema em uma região afeta a outra, ou seja, uma doença em um órgão interno, como o estômago, pode se manifestar através da boca, como o mau hálito. Problemas bucais são comuns em todas as idades. A boca é a porta de entrada para o corpo, não apenas de água e alimentos, mas também de agentes nocivos, como bactérias e parasitas. Alguns sintomas, como por exemplo, a sensação de ter os dentes frouxos, podem ser sinais de doenças mais graves, como por exemplo a periodontite. Já a perda de dentes pode ser um sinal de osteoporose. É preciso cuidado constante, para manter sua boca segura. Por outro lado, procure ingerir substâncias e alimentos benéficos para a saúde. A higiene também é muito importante para evitar problemas bucais. A escovação deve ser diária, sempre após lanches e refeições. É, não se esqueça do fio dental. A visita periódica ao dentista, é recomendada a cada seis meses. A troca da sua escova dental, sempre de cerdas macias e firmes, deve ser feita a cada três meses. Confira abaixo alguns sinais que aparecem na boca, mas que podem ser um indício de problemas bucais, ou de saúde mais graves. Problema bucal 1 Dor na mandíbula, ou nos dentes A dor na parte inferior da mandíbula, acompanhada por sintomas como fadiga e dor no peito, que se radia pelos braços, pode ser um sinal de ataque do coração. Por outro lado, se a dor aparecer na parte superior dos dentes, o mais provável é que esteja alertando sobre uma crise de sinusite. A sinusite é uma inflamação das cavidades naturais ao redor das forças nasais. Provoca uma dor que pode afetar a mandíbula, os dentes e a cabeça. Mas se você não tiver um histórico de doenças cardíacas, ou de sinusite, não precisa se alarmar. Nesses casos, é provável que a dor não seja por problemas bucais, mas de origem muscular. Talvez você tenha dormido de mau jeito, comprimindo os dentes. Problema bucal 2 Aftas ou úlceras bucais As aftas, o herpes, as leucoplasias e a candidíase, e infecção causada por fungo, são os tipos de feridas mais comuns, que podem aparecer na boca a qualquer momento. Cada uma dessas feridas aparece por um motivo diferente, e é muito importante dar atenção a elas, já que podem indicar até doenças graves, como o câncer de boca, como no caso das leucoplasias. Diminuição da imunidade geral do corpo, como no caso da candidíase, ou apenas uma irritação causada por aparelhos ortodônticos. Por exemplo, Problema bucal 3 Mal hálito Cerca de 90% dos casos de mal hálito, que se originam na boca, estão associados às bactérias presentes na parte posterior da língua e doenças da gengiva. No entanto, os 10% restantes, podem ser um sinal de algo mais grave, sobretudo, quando aparece de repente. Pode ser um indício de Diabetes tipo 2, gastrite, lesões estomacais, problemas no fígado, rins ou intestinos. Problema bucal 4 Alterações na aparência das gengivas As gengivas esbranquiçadas são um sinal claro de anemia, porque indicam a diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue. Neste caso, a língua também fica mais arrocheada, inflamada e brilhante. Já se as gengivas, se apresentarem rochas e inflamadas, a causa pode ser uma gengivite. Essa é uma condição dolorosa que pode provocar sangramento, e até a perda de dentes, se não for tratada a tempo. Problema bucal 5 Perda de dentes Se você tiver a sensação, de que os dentes estão mais frouxos, e as gengivas estiverem rochas e brilhantes, pode ser um sinal de periodontite. Na periodontite, os tecidos que rodeiam o dente, e que são responsáveis por dar sustentação a ele, ficam comprometidos. A gengiva se retrai e os dentes ficam frouxos, uma situação muito desagradável. Se não for tratada, a periodontite pode também disseminar bactérias na corrente sanguínea. Isso, portanto, pode prejudicar também o funcionamento do coração. Outras causas da perda dos dentes Algumas mulheres perdem um, ou mais dentes durante a gestação. Isso acontece porque o excesso de hormônios causa, uma reação exagerada do corpo à placa, que se forma nos dentes. Estima-se que 60% a 70% das gestantes desenvolvem a chamada gengivite da gravidez? Evite o problema consultando com seu médico e dentista, e redobrando os cuidados com a saúde bucal. A perda dos dentes pode ser um sinal de avanço de uma osteoporose, se não houver sinal de infecções na boca. As mulheres que já estão na menopausa, devem prestar bastante atenção a esse tipo de sinais. Nessa fase da vida, a densidade dos minerais nos ossos diminui, provocando o aparecimento de uma doença crônica. Problema bucal 6 Sangramento das gengivas Este sintoma é muito comum, quando há algum tipo de lesão ou infecção afetando as gengivas. Se o sangramento for constante e abundante, pode ser sinal de uma leucemia. Se o problema vier acompanhado de sangramento nasal, pode estar associado a um problema no fígado. Nesse caso, descartamos a origem por problemas bucais. Por isso, quando o órgão apresenta algum problema, pode resultar em sangramentos nas gengivas e no nariz. Nesses casos, é necessário consultar o médico, porque se for ignorado, pode evoluir para um problema de saúde mais grave. Nesse caso, não precisa se preocupar. Basta enxaguar a boca com um pouco de bicarbonato para desinfetá-la. Se você notar qualquer um dos sintomas mencionados, não deixe de consultar o médico ou seu dentista. As informações foram úteis para você, então não deixe de ler os próximos artigos da nossa página. Se inscreva no canal.